E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Conto de Língua, né? Então pessoal, hoje eu vou estar falando o significado de sonhar com um cachorro machucado. Bom pessoal, todo mundo sabe que cachorro é o melhor amigo do homem, né? Então pessoal, geralmente o sonho com cachorro também indica como estão a sua relação com as suas amizades, das pessoas que estão próximas de você. Como o cachorro é considerado o melhor amigo do homem, né? Quando ele aparece em sonho, também demonstra o nosso sentimento de amizade e lealdade e muitos outros que estejam relacionados a nossas amizades, entendeu? E sonhar com um cachorro machucado, mas você apenas vê o cachorro machucado, existe alguns problemas entre você e seus amigos que precisa ser tratado para que consiga manter a sua relação entre vocês. Isso também pode estar relacionado a algum desentendimento, alguma briga ou até mesmo a alguma discussão entre vocês que deixou esses assuntos sem esclarecimento, né? Procure resolver sempre a diferença entre você e seu amigo pelo jeito de conversar. Faça o máximo que você puder para conservar um amigo sincero, entendeu? Se você sonhou com um cão muito machucado, isso indica que há algum problema que você está atrapalhando em seu bom convívio com seus amigos. E talvez seja o momento de você fazer alguma mudança na sua personalidade para não agradar aos outros, mas para tornar-se alguém mais agradável de se conviver com as pessoas que gostam da sua presença. Faça isso e você não irá se arrepender. Bom, pessoal, esse aqui é o pequeno significado para o sonho de sonhar com um cachorro machucado, pessoal. Espero que tenham curtido, meu vídeo se puder. Pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!